Sinais vitais muito fracos. Um darja preta não se brinca, dona Adelaide. Ei, a mãe aqui sou eu. O seu exame não trouxe bons resultados. Querida Bebel, a dor seria maior se eu tivesse ficado. O sonho de se casar com um príncipe encantado é seu ou da sua mãe? Liberdade faz parte das nossas escolhas, Isabel Cristina. Depois de 25 anos, ele me deixou com um bilhete. Coluna social. O que ele tá fazendo aqui? Vai embora! Esquece que eu existo, me deixe de sair. Eu sou teu pai. Você não tem moral pra me dar listão, falou? Eu tenho nojo de você. Você é o homem da minha vida. Eu confio. Como que uma pessoa pode te levar ao céu e ao inferno em tão pouco tempo? Eu tenho nojo de você. 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 Obrigado.